Ele é uma estrela anã de 4,6 bilhões de anos, uma enorme bola quente e brilhante de hidrogênio e hélio localizado a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra. E sem sua energia, a vida como a conhecemos não poderia existir aqui em nosso planeta natal. Sim, no vídeo de hoje falaremos sobre o Sol. Mas escuta só, nosso último vídeo falava sobre asteroides, cometas e meteoros. Para conferir, é só clicar no link que está aparecendo no canto superior direito da sua tela e aproveitar cada minuto. Depois você volta aqui e continua comigo esta viagem pelo Sistema Solar. Caso já tenha assistido, é só deixar o vídeo rolar e descobrir os fascinantes mistérios sobre a nossa estrela mãe, o Sol. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, toda semana você receberá em primeira mão todas as novidades aqui do canal Área do Conhecimento. Agora, vamos ao que interessa? Ao longo da história da humanidade, o Sol foi chamado por muitos nomes, como por exemplo, Ra, na mitologia egípcia, e Helios, o deus do Sol, na mitologia grega antiga. O nome Helios, atualmente, empresta o seu nome a muitos termos relacionados ao Sol, como por exemplo, Heliosfera e Heliosismologia. Visto da Terra, o Sol pode até parecer uma fonte imutável de luz e calor no céu. Mas o fato é que o Sol, na verdade, é uma estrela dinâmica que se move constantemente e envia energia para o espaço. A ciência de estudar o Sol e a sua influência em todo o sistema solar é chamada de heliofísica. O Sol não poderia abrigar a vida como a conhecemos por conta de suas temperaturas e radiação extremas. No entanto, a vida na Terra só é possível por causa da luz e da energia do Sol. Sem sombra de dúvidas, o Sol é o maior objeto do nosso sistema solar. Seu diâmetro é de cerca de 1 milhão e 400 mil quilômetros. Sua gravidade mantém o sistema solar unido, fazendo com que tudo, desde os maiores planetas até os menores pedaços de detritos, orbitem ao seu redor. Embora o Sol seja o centro do nosso sistema solar e possuir um tamanho gigantesco, ele é apenas uma estrela média em termos de tamanho. Estrelas até 100 vezes maiores foram encontradas através de estudos e observações de astrônomos. Ao estudar o Sol, esses cientistas podem entender melhor o funcionamento de outras estrelas distantes. Como dito anteriormente, o Sol está a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra. Seu vizinho estelar mais próximo é o sistema estelar Alpha Centauri. Este sistema estelar é composto por três estrelas. O par Alpha Centauri A e Alpha Centauri B, e uma anã vermelha mais afastada chamada de Próxima Centauri. A estrela anã vermelha Próxima Centauri está a 4,24 anos-luz de distância. E Alpha Centauri A e B, duas estrelas semelhantes ao Sol orbitando uma à outra, estão a 4,37 anos-luz de distância. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, o que equivale a cerca de 9,5 trilhões de quilômetros. O Sol está localizado na Via Láctea, em um braço espiral chamado Orion Spur, que se estende para fora do braço de Sagitário. O Sol orbita o centro da Via Láctea, trazendo consigo planetas, asteroides, cometas e outros objetos em torno deste sistema. Nosso Sistema Solar está se movendo a uma velocidade média de 720 mil quilômetros por hora, mas mesmo com toda essa velocidade, leva cerca de 230 milhões de anos para o Sol dar uma volta completa ao redor da Via Láctea. O Sol também gira em torno de seu eixo, enquanto gira em torno da galáxia. Como o Sol não é sólido, partes diferentes giram em velocidades diferentes, ou seja, em seu Equador, o Sol gira uma vez a cada 25 dias terrestres, enquanto em seus polos, ele gira uma vez em seu eixo a cada 36 dias terrestres. O Sol se formou há cerca de 4,6 bilhões de anos em uma gigantesca nuvem giratória de gás e poeira chamada Nebulosa Solar. À medida que a Nebulosa entrou em colapso sob a sua própria gravidade, ela girou mais rápido, achatando-se no formato de um disco. A maior parte do material da Nebulosa foi puxada para o centro para formar o Sol. Grande parte do material restante formou os planetas e os outros objetos que agora orbitam o Sol. Como todas as estrelas, um dia o nosso Sol acabará, ficando sem energia. Quando começar a morrer, o Sol se expandirá em uma estrela gigante vermelha, tornando-se tão grande que engolirá Mercúrio e Vênus, e possivelmente a Terra também. Os cientistas preveem que o Sol está a menos da metade de sua vida e durará outros 5 bilhões de anos ou mais antes de se tornar uma anã branca. O Sol é uma enorme bola composta basicamente por hidrogênio e hélio que permanecem unidas pela gravidade. Estudos apontam que a estrela é composta por várias camadas. Estas camadas incluem... Núcleo A parte central do Sol é chamada de núcleo. Nesta região solar, a energia é produzida através de fusões nucleares. As temperaturas chegam a 15 milhões de graus Celsius e têm cerca de 138 mil quilômetros de espessura. Zona radioativa A energia do núcleo é transportada para fora por radiação. Esta radiação é propagada para a zona radioativa, levando cerca de 170 mil anos para sair do núcleo e chegar ao topo da zona de convecção. Zona de convecção Movendo-se para fora, na zona de convecção, a temperatura cai abaixo de 2 milhões de graus Celsius. Aqui, grandes bolhas de plasma quente se movem para cima em direção à fotosfera, que é a camada que pensamos ser a superfície do Sol. Fotosfera O Sol não tem uma superfície sólida como a Terra e os outros planetas e luas rochosos. A parte do Sol, comumente chamada de sua superfície, é chamada de fotosfera. A palavra fotosfera significa esfera de luz, o que é adequado porque esta é a camada que vemos da Terra com os olhos nus. Acima da fotosfera encontramos a cromosfera, a zona de transição e a coroa. Estas três camadas compõem a atmosfera do Sol. Nela podemos ver características como manchas e erupções solares. Para os cientistas, um dos maiores mistérios do Sol, a coroa, é muito mais quente do que as camadas localizadas logo abaixo dela. É como se nos afastássemos de uma fogueira apenas para sentirmos mais calor. Não faz sentido, não é mesmo? Pois é. Por esse motivo, é que a fonte do aquecimento coronal é um grande quebra-cabeça ainda não resolvido nos estudos sobre o Sol. O Sol gera campos magnéticos que se estendem pelo espaço para formar o campo magnético que permeia o nosso sistema solar. O campo é transportado através do sistema solar pelo vento solar, um fluxo de gás eletricamente carregado que sopra do Sol em todas as direções. A vasta bolha de espaço dominada pelo campo magnético do Sol é chamada de heliosfera. Como o Sol gira, o campo magnético gira em uma grande espiral giratória, conhecida como espiral de Parker. Esta espiral tem uma forma parecida com o padrão de água em um aspersor de jardim rotativo. O Sol não se comporta da mesma maneira o tempo todo. Ele passa por fases de alta e baixa atividade que compõem o ciclo solar. Aproximadamente a cada 11 anos, os polos geográficos do Sol mudam sua polaridade magnética. Ou seja, os polos magnéticos do Norte e Sul trocam. Durante esse ciclo, a fotosfera, a cromosfera e a coroa do Sol mudam de quietas e calmas para violentamente ativas. A atividade solar pode liberar enormes quantidades de energia e partículas, algumas das quais nos impactam aqui na Terra. Assim como o clima na Terra, as condições no espaço, conhecidas como clima espacial, estão sempre mudando com a atividade do Sol. O clima espacial pode interferir com satélites, GPS e comunicações de rádio. Eles também podem paralisar redes elétricas e corroer oleodutos que transportam petróleo e gás. A tempestade geomagnética mais forte já registrada é o evento Carrington, que ocorreu em 1º de setembro de 1859. Outra explosão solar ocorreu em 13 de março de 1989, causando tempestades geomagnéticas que interromperam a transmissão de energia elétrica no Canadá, deixando 6 milhões de pessoas na escuridão por 9 horas. Em dezembro de 2005, os raios-x de uma tempestade solar interromperam as comunicações satélite-terra e os sinais de navegação do sistema de posicionamento global por cerca de 10 minutos. E então, que tal deixar um comentário nos contando se você já conhecia todas essas informações sobre o Sol? Eu vou ficando por aqui, mas lembre-se, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar ele com os seus amigos. Afinal, sempre é bom compartilharmos conhecimento, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!